E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, hoje 7 de junho, o ano é 2024, me encontro aqui na feira de animais de Surubim, pessoal, mostrando pra vocês aqui a parte dos suínos, bastante porco bom, pessoal, benza Deus, olha que porcada diferenciada aqui em Surubim, hoje manhã de chuva, sai divertente, estava o tempo limpo, fui chegando aqui em Surubim, começou a fechar o tempo e tome chuva na minha joia, e tome chuva, graças a Deus deixa chover que é bom, aí como vocês já sabem, água e celular não combina de jeito nenhum, mas vamos tentar fazer um videozinho rápido aqui, mostrar os animais pra vocês, essa porcada pessoal, são 12, ele tá pedindo aqui 850 um pelo outro, 850 um pelo outro aqui, pensa numa porcada boa pessoal, diferenciada, eles estão negociando aqui, vê se bate martelo, vê se dá negócio, e tome chuva aqui em Surubim, o vídeo pessoal, vou fazer um pouco rápido, não tem como demorar muito não, vai ser um vídeo rápido, já que eu tô aqui pra gente postar conteúdo, tá certo? que a chuvinha tá aumentando, deixa chover que é bom, graças a Deus, e a porcada é boa, 12 porco aqui, a pedida 850, mas tem choro e tem conversa pessoal, boa de verdade a porcada do amigo aqui, deixa de verdade, agora minha joia, chuva minha joia, graças a Deus, sereninho fino, mas molha, não? graças a Deus, é molha numa lavoura, molha na terra, uma benção né? molha no suíno e a gente e a gente também, vamos embora, vamos correr isso aí pessoal, folha de porco aqui de Surubim, deixa de já mandar um alô a todos vocês que acompanham o canal, que Deus abençoe a todos aí, um forte abraço obrigado pelo carinho, pelo carinho e pela atenção de vocês estamos chegando aí bem pertinho dos 16 mil inscritos, se Deus quiser vamos bater essa meta aí, tá certo? valeu mesmo, vem pra Surubim comprar porco bom e um preço, vamos mandar, vamos bater perna tem mais criações aqui pra vender, tem pequeno, tem grande, todo tamanho, vamos cuidar que a chuva tá pegada ó pessoal, tem mais dois porcos aqui, o cidadão falou que o rapaz comprou, deixou eles amarradinhos aqui tem garajal bom pra vender também pessoal, aqui em Surubim, garajal, balaio, caçoar toda semana o cidadão tem coisa boa pra vender aqui, garajal de 100, 120, 150 tem caçoar, balaio, só ouro aqui em Surubim, vem pra cá ó pessoal, aqui é o movimento da feira, bastante suínos aqui em Surubim, bastante movimento porque chovendo né pessoal, tanto os vendedores quanto os compradores fica assim parando da chuva, os vendedores também vem pouca gente comprar mas tem coisa boa aqui em Surubim, vem pra cá, vamos pra cá comprar coisa boa olha minha joia, hoje é na chuva minha joia, hoje é debaixo d'água tem capa de revista? aqui é 120, pessoal ó é 120 pessoal, tem poico, tem os maiores aqui é de quanto minha joia, a conversa? de 180 pra frente ó, de 180 pra frente aqui ó Pietran, bom de verdade aqui ó vem pra Surubim, comprar porra com bonho e o preço aqui tem isso, não é minha joia? esse é bonito benzer a Deus, é tudo Pietranzinho pessoal, filho de Pietran esse aqui até de 120 ele leva um bom aí boa de verdade esse eu comprando em média o que? a 10 é o quilo? a 10 reais é mais ou menos amar um pouquinho 11, 12 muito bem aí varia na qualidade né? uma porcada boa pessoal, vem pra Surubim, bonho e o preço bora minha joia, toma chuva correr, comprar ligeiro e correr, sai da chuva né? deixa eu ir cuidar, já freguei, a gente freguei aí ó pessoal, tanta porcadinha branca boa de verdade aqui também bora Galego só coisa boa aqui em Surubim tem outros aqui também bons de verdade mas são os Pietranzinhos aqui que estão pedindo aqui uns maiorzinhos 190, 200 tem um menorzinho de 120, 130 só coisa boa aqui em Surubim bora Galego e esse aqui, é o da loja né? ó é, poiquim bom e esse é quanto? 100 contas 100 contas aqui ó tá no meio da grada do curral aí né? é e a porca, vendeu lá? vendeu graças a Deus tava com a porca parida semana passada poiquim bonzinho 100 reais aqui deixa eu cuidar deixa eu cuidar que toma chuva valeu minha joia? vou fazer um vídeo rápido hoje pessoal porque chovendo molhar o celular aqui dá errado não é da bronca outra boia outra ninhada boa de porca aqui também de Rairada capa de emenda minha joia? tem de quanto na loja? a partir de 150 150 150 muito bem a partir de 150 pessoal é, levar uma unha e conversar né? tem um choro e a conversa aqui pessoal em Surubim bastante porquinho pequeno pra vender aqui ó porcadinha boa de luxo lembrando pessoal que amanhã é o sorteio da Pop tá certo? amanhã é o sorteio da Pop ou 10 mil reais no Pix corre, compra logo suas cotas e finalizando as cotas aí cuida lá entra lá no Instagram do nosso amigo da Surubim Rifa Premiações arroba Surubim Rifa Premiações cuida, chega lá pra você comprar suas cotas que tá acabando aí que você é sorteado aí com a Pop ou 10 mil reais no Pix quer mandar um oi no zap da ele manda pessoal bota o 9 né é 8442 9667 8442 9667 manda o oi no zap dele aí também qualquer dúvida ele ajuda você a comprar suas cotas aí tá certo? vamos cuidar vamos comprar esses três aqui não sei de quem é o dono já correu pra sair da chuva deixa eu ver esses dois aqui bora minha joia bora meu tio é chuva minha joia e a pareinha 1100 1100 ligeiro tem choro ainda né aí tá certo é desenrolado vamos correr que a chuva tá aumentando graças a Deus deixa a chuva ver que é bom ó pessoal tem um porcão bonito grau daqui deitado aqui mas não sei quem é o dono pessoal tudo correndo se imparando tá eu aqui na chuva deixa eu correr também né meu tio isso é do amigo não é não tá dando uma olhadinha muito bem dando uma olhadinha eu vou correr também que a chuva tá pegada né chegar aqui também pessoal tem um cafezinho dona Maria vendendo um cafezinho aqui também uma tapioca um pãozinho com queijo e o movimento na feira é essa beleza desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal Deus abençoe a todos deixa eu cuidar na luta que tome chuva celular e água não combinam não é isso feira de porcos feira de suíno de surubim vem pra cá compra a bonha e o preço valeu cuida e aí e aí e aí